Pessoal, um abraço a todos vocês. O canal do Dinâmico está rumo aos 90 mil inscritos ainda nesse mês de abril, então eu peço para você se inscrever. Quem não é inscrito ainda, aperte em inscrever-se, pega o celular e aperta aqui nessa logomarcazinha nossa, se inscreva e venha junto conosco bater esses 90 mil, tá bom? O vídeo de hoje é para falar a respeito do jogador Keno. Lembra dele dessa época aí, a época raiz, rapaz, na época do Botafogo aqui da Bahia. O Keno, que é um jogador que atualmente está no Fluminense e também, além do Keno, vamos falar sobre o Rainer, o lateral direito Rainer, eleito o melhor lateral direito do campeonato paulista deste ano, está, portanto, aí próximo de acertar com o Esporte Clube Vitória e é sobre eles que iremos falar aqui agora no canal do Dinâmico. Eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco nesse vídeo, que tem um oferecimento da BetNacional.com, a Bet dos Brasileiros, se cadastra com código dinâmico, tudo maiúsculo, saque rápido via Pix, suporte 24 horas. BetNacional.com, a Bet dos Brasileiros, galera! Nosso patrocinador aqui do canal do Dinâmico. Meta de 5 mil curtidas nesse vídeo, então deixe o seu like e opine também nos comentários, tá? O que é que você acha aí dessas possíveis situações. Antes de mais nada, antes de falar qualquer coisa, de trazer opinião de qualquer situação, vamos falar a respeito dos atletas. Keno, bora, trazer aqui informações sobre o jogador. Eu vi a movimentação no WhatsApp quando o Arena Rubro Negra publicou no site, Reinaldo Oliveira falou na rádio Transamérica e a Rádio Sociedade também citou, então eu percebi as movimentações. Fui apurar, obviamente, tenho um amigo em comum com o Keno, nem ele sabe disso, óbvio que eu não vou falar quem é, onde confirmei que realmente existe o interesse do Vitória pelo jogador. Mas Dinâmico, você não viu o que o Fábio Motta falou ontem não, rapaz? Se vazar negociação prejudica, porque você tá falando? Porque todo mundo já soltou, gente. Então, eu falar ou eu deixar de falar, meu irmão, não dá no mesmo, entendeu? Então, vamos lá. O Keno é realmente um jogador que o Vitória tem interesse, o Vitória quer contratar o atleta que, inclusive, já jogou aqui no futebol baiano. E até tava conversando com o Glauber Guerra, pra mim, o maior setorista do Vitória dos últimos anos, né? Dos últimos anos que eu digo agora, de 2010 pra cá e tal. Porque o cara era barril, mano. Você não tem noção do quanto esse cara ajudou o Vitória, do Vitória atual. Quem sabe um dia a gente fale sobre isso. O Glauber Guerra que hoje tá na CBF, né? Eu mandei pra ele uma situação sobre o Keno, que eu falei com o empresário do Keno, de uma maneira que ele me ensinou lá atrás. E aí, o Glauber me lembrou. Anderson, em 2012, o Keno foi oferecido ao Vitória e o Vitória não quis o jogador. E o resto é história. Tá até no Baia Notícias, se pesquisar, a gente vai achar. Mas, realmente existe o interesse do Vitória, o Vitória quer contar com o jogador, mas o que é que eu soube? Não é fácil. Não é uma negociação simples. Não é uma negociação que está próxima de fechar. Eu tomei conhecimento que existe o interesse, sim, do Vitória, mas o caminho até acertar com o jogador é longo. Descarta a negociação? Descarta o acerto? Jamais. Não existe isso. A gente espera, obviamente, que como saiu a notícia, isso não venha atrapalhar no desfecho dessa situação aí do jogador e o Vitória. Eu até peguei aquela foto, rapaz, a foto raiz aí do Keno, para ilustrar, quando eu fosse falar com relação ao jogador, na situação que o Glauber me contou. Mas o Keno realmente é um jogador aí que pode pintar no Esporte Clube Vitória. A gente vai trazer números do jogador e também os dados dele, beleza? Marcos da Silva, França, 34 anos, tem um jogador Keno. Ele que nasceu aqui em Salvador, né? Atua aí como ponta esquerda e ponta direita também. Tem um metro e setenta e quatro. Ele parece que tem mais, velho. No Fluminense esse ano foram seis partidas, marcou um gol. Ele, ano passado, inclusive, fez cinquenta e três jogos, né? Fez cinco gols, deu treze assistências, segundo o gol. Aí jogou pelo Atlético Mineiro, estava no Aljazeera, pirâmides do Egito, né? Isso eu me lembro dessa situação quando ele estava no Palmeiras, jogou meio pra caramba. Lembra dele no Santa Cruz, rapaz? Matou a pau no Santa Cruz. Foi aí que ele se apresentou ao Brasil, de fato, né? Pelo Santa Cruz. Eu me lembro dele em 2016, pela Série A. O Vitória tomou logo uma porrada, meu irmão, do Santa Cruz na primeira rodada. Keno voando, Arthur Kaique. Tinha uns caras lá no Santa Cruz também, enfim. Aí, na época que ele jogou no Botafogo, em 2013. América de Sergipe foi onde ele começou, etc e tal. A gente está falando do jogador Keno, que pode, portanto, acertar com o Esporte Clube Vitória. Dinâmico e Rainer, que você falou, qual é a situação do jogador? Olha, se inscreva no canal se você não for inscrito. Tu deixe sua curtida, a gente tem uma meta de 5 mil likes pra esse vídeo. Eu não esquece de curtir, sério mesmo, ajuda pra caramba. E comenta aí o que você acha da possibilidade do Keno vir pro Vitória, tá? Agora a gente vai falar sobre o jogador que se chama Rainer. Rainer com H, lateral direito. Já jogou aqui no Bahia, me lembro dele jogando aqui, inclusive. Vou até falar sobre isso também. Esse vídeo em específico tem um oferecimento da Ajinomoto do Brasil. Alimente-se bem, viva bem. Quero saudar aqui o querido Fábio Maciel. Deixa eu até mandar um abraço aqui pra Fábio Maciel agora mesmo aqui. E Cesar Leite também da Ajinomoto, tá? Beleza. A gente vai falar sobre novidades da Ajinomoto aqui no canal do Dinâmico muito em breve, beleza? Vamos lá. Sobre o Rainer, gente. Deixa eu ilustrar aqui na tela pra falar sobre o Rainer. Não sei se vocês se lembram dele jogando aqui pelo Bahia. Eu não gostava dele aqui, quando ele tava aqui. Mas tem muito tempo. E hoje é um jogador... Não sei como é que tá a extracampo, etc. Não sei como é que tá ele com relação à parte psicológica. Hoje é um jogador que eu com certeza contrataria. O lateral direito Rainer. Que hoje está no Santos. Não só porque ele foi eleito o melhor lateral direito do campeonato atualista não, viu gente? Porque isso não quer dizer nada. Vocês viram aqui, né? Que o Mateuzinho sequer apareceu na seleção. Então, isso não quer dizer quase nada. Nada também é fogo, né? Mas não quer dizer... Não é tudo. Não é por isso. Parabéns, ele foi. Poxa, é massa. Mas não é por isso. Ele é um jogador que eu já vi observando há algum tempo. E eu gostaria de vê-lo no Vitória, sim, o Rainer. Aliás, não sei se vocês se lembram. Quando o Fábio Mota ontem em entrevista comigo falou sobre o lateral direito, eu falei... É um que está na Série B, presidente? Ele, não. Está na Série A. Vitória sempre na Série A. Aí ele lembrou que o Santos caiu. Ele, rapaz, esse ano é ser retado, né? Ele não sabia que eu tomei conhecimento antes, né? Não vou dizer quem me falou, mas já tinha me falado sobre o jogador. E realmente é uma situação que pode fechar aí e concretizar. Essa notícia foi publicada, onde eu vi, no jogo aberto. Eu vi no Instagram do jogo aberto daqui da Bahia, tá? Sobre o jogador Rainer. E estou aqui para confirmar que realmente existe o interesse e a negociação. O Rainer William Monjardim Cordeiro tem 28 anos. Rapaz, está com 28 anos já, velho. O tempo passa, né, Rainer? Eu sou 9'3, ele é 9'5. Ele nasceu em Serra do Espírito Santo. Tem minha altura, inclusive, né? 1,78m. Isso aqui do peso é relativo. Mas ele tem 1,78m, é o jogador Rainer. Está no Santos, onde fez 12 jogos esse ano. Marcou um gol e deu uma assistência. Está por empréstimo junto ao Azuris. Ano passado ele jogou pelo Curitiba. Curitiba, né? Estava no futebol da Ucrânia, no Dnipro. Aí ele já atuou por Atlético Goianiense, Esporte, como falei, o Azuris, Cuiabá, Loletano de Portugal, Grêmio Novo Horizontino, Paysandu, Náutico. E estava no Bahia aí nesse período de 2015, início de 2016. O jogador Rainer, né? Pelo Rio Branco do Espírito Santo. Foi onde ele estava antes de acertar com o maior rival do Esporte Clube Vitória. O que você acha aí desse jogador? O que você acha da contratação do jogador Rainer? Ou da possível contratação do Rainer? E o Keno? Se acertar mesmo com o Vitória? Está difícil, volto a dizer. Mas se acertar mesmo com o Vitória, o que você pensa aí sobre esse atleta, o jogador Keno? Deixe a sua mensagem aqui no canal do Dinâmico. Eu quero saber o que você pensa aí sobre esses atletas, beleza? O vídeo teve o oferecimento da Clínica Santa Clara e também do comprimido Simparic. Proteção para o seu pet contra carrapatos, pulgas e sarnas durante 35 dias. Diga sim para quem você ama, diga sim para Simparic. Clínica Santa Clara. Procure quem é referência em saúde ocupacional, especialista no E-Social, procure a Clínica Santa Clara. O telefone é o 71-3241-1885 ou arroba cm.santa.clara. Também nossos novos patrocinadores aqui que chegaram com a gente. Quero agradecer ao meu querido Márcio da Meias Neres. Olha, você que tem escolinha ou tem um time de futebol amador, etc., consulte condições na Meias Neres. Meiões a partir de R$ 7,50. A depender da quantidade, sai a R$ 6,50. Tem meiões, obviamente, mais simples, vamos chamar assim, e meiões mais avançados, uma coisa mais profissional, uma coisa mais rebuscada. Tem para todo gosto. Consulte Meias Neres e adquira já o seu par de meião, ou, obviamente, os seus pares de meião na Meias Neres. Vai lá no Instagram, arroba meias.neres, patrocinador também aqui do canal do Dinâmico. Aliás, gente, se você puder, tiver uma escolinha, tiver um time de futebol, adquira o seu meião na Meias Neres, né? Ele fez um contrato com a gente de um mês aí, tomara que dê tudo certo para que ele continue conosco. É o que a gente torce bastante. Também a Aragão Bonfim que está conosco. Querido Aragão Bonfim. Já falei da Beste Nacional já. A Beste Nacional já foi aqui no canal do Dinâmico já. Agora vem da Aragão Bonfim. Engenharia e confiabilidade. O telefone é o 7135081762. E o site aragão.eng.br. É, porque a indústria baiana precisava. Aragão Bonfim está conosco também aqui no canal do Dinâmico. Olha ele aí, ó. Rubro Negro de quatro costados. Ícaro Pereira, doutor Ícaro. Cartão vermelho para gordura localizada. Conheça a mela, tá? Sabe o que é mela, não? Ministração Lipídica Ambulatorial. Olha o cachorro aí, ó. Olha o Becker querendo falar também. Quer falar também, papito? Calma, rapaz. É o método menos invasivo. Senestesia geral e intubação. Estou falando aqui da clínica Ícaro Pereira, tá bom? Abraçando o Ícaro, Camila e todos que fazem parte dessa clínica. O telefone é o 719-216-4043. Beleza, pessoal? Abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Ah, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nos grupos também.